Agência Alagoas no ar Este é o primeiro workshop alagoano do sistema prisional que ocorreu em dois dias. Na abertura, autoridades, funcionários da Intendência Geral do Sistema Penitenciário e parceiros da IGESP. O evento está dividido em quatro eixos temáticos. Administração penitenciária, a ressocialização, recursos humanos, isso vislumbrando a capacitação e a valorização dos servidores da Intendência Penitenciária e a questão da execução penal, o papel de cada órgão dentro da execução penal. Um dos objetivos, e talvez o objetivo principal desse evento, seja a prevenção. Discutir para que cada órgão, dentro da sua esfera de atribuição, possa desenvolver ações que minimizem esses efeitos do crescimento da população carcerária. Durante o evento, a entrega do prêmio Cidadão Ressocializador 2010. Entre os premiados, o vice-governador José Vanderlei Neto, que recebeu produtos feitos pelos reeducandos do sistema prisional do Estado. A reclusão, quando a pessoa comete um crime, o isolamento da sociedade, ela só produz os seus efeitos e sua plenitude se nós conseguirmos recuperar essa pessoa para o convívio social. Então, um evento como esse é muito importante, não só reconhecer pessoas e entidades que estão colaborando com isso, mas um seminário como esse, de fazer reflexões para que a gente possa, cada vez, tornar o sistema penitenciário mais eficiente, tornar uma escola que não só puna, mas eduque e reabilite. Na abertura do workshop, também ocorreu uma palestra sobre o sistema prisional alagoano, ministrada pelo promotor da vara de execuções penais, Ciro Blatter. O sistema prisional alagoano, ele não difere muito do sistema prisional nacional, né? Tem problemas crônicos, problemas estruturais já há mais de 20 anos, que ainda não foram corrigidos. Temos mantido, como Ministério Público, conversas com o governo do Estado, em particular com o doutor Vanderlei, que vem tratando esse assunto. E a nossa avaliação, assim, é que os projetos futuros são bastante positivos. A gente vê com preocupação a situação atual, mas vê com otimismo, assim, as providências que o governo se propõe adotar. Funcionários e técnicos da IGESP, além de parceiros, foram homenageados com uma menção honrosa. Entre os ganhadores, o ex-reeducando José Alves, que faz parte do projeto Pintando a Liberdade, uma parceria entre governos federal e estadual. Ele monitora reeducando-os na produção de material esportivo dentro dos presídios do Estado. É muito bom, muito importante as pessoas acreditarem na gente, né? Porque é difícil uma pessoa sair e ter um crédito, principalmente num trabalho, entendeu? E depois que a pessoa passa por uma situação dessa, fica muito difícil. Mas, graças a Deus, eu consegui. Estou vencendo, estou lutando. Esses anos todos estou superando. Já fiz vários estados brasileiros. Já fui para fora do país também, implantar o projeto em Angola. Tem ajudado não só a mim, como os outros reeducando, né? Para que eles possam se reintegrar à sociedade, né?